Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse shortinho que a Clara está usando aqui, ó. Eu já mostrei ele, eu presentei ele no vídeo ontem. É esse daqui, ó. Ele é muito fácil de fazer e no outro vídeo eu vou ensinar a fazer o chapéuzinho de sol, tá? Eu tenho o outro dele aqui também, que é esse aqui que eu mostrei no moletim, que eu fiz só para ver como ficava, porque o moletim já é mais quente, né? E esse shortinho a intenção dele é fazer ele para o verão. Aí eu fiz no tricoline, porque tem várias estampas para combinar com as estampas que eu tinha de... para fazer o chapéuzinho, tá? Eu vou usar... Quer ver? Deixa eu colocar para cá. Eu vou usar esse tricoline e esse aqui que é um poagem de lilás, tá? Com branco. Vamos ver. Os moldes eu vou deixar na minha página, Pantos e Retardos Ateliê. Em fotos é só procurar a pasta moldes, tá? Esse shortinho que a Clara está usando é tamanho P. Eu tenho ele, o molde dele, tamanho M e o G, certo? Então é assim, ó. O molde do shortinho é assim. Essa parte da frente é um pouquinho menor. A gente vai colocar o tricoline direito com direito, virado para baixo, né? Aqui eu venho... Ah, antes aqui, ó. Aqui eu vou colocar o tamanho do elástico, da cintura e da perna, tá? Então tá aqui, ó. Uma vez... Uma vez? Não, são duas vezes. Só que você vai colocar direito com direito e vai colocar por cima e vai recortar. Não precisa deixar a margem de costura, já está com a margem. E um lacinho... Esse aqui é a ducha pra você. E esse lacinho que eu vou fazer, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é... Na máquina, eu vou passar uma costura... Eu vou passar uma costura aqui, desse lado, uma costura reta aqui até aqui, ó. Tá? A costura daqui até aqui, dos dois lados. Aí eu volto pra mostrar como que ficou. Eu passei a costura aqui, mas acabei passando colinha branca, não vai dar pra ver. Passei dos dois lados, dessa ponta até aqui. Agora, eu vou abrir... Vai ficar assim, ó. E eu vou unir essas duas partes aqui, ó. Direito com direito. E eu vou passar uma costura reta também, unindo aqui no meio da perna. Fiz a costura aqui no meio. Lembrando, gente, que tem que passar a fazer o acabamento overlock ou no zig-zag. Eu ganhei uma overlock, mas ainda não chegou. Mas, é... Acredito que esse final de semana, até a semana que vem, já tá aqui. E aí, depois que fizer isso... Aqui, ó, no shortinho da Clara... É, pra menino, eu gosto de fazer assim, ó. Colocar o elástico aqui, ó. Dá um... Fazer a barrinha aqui, né? E colocar um elástico por dentro, deixando um pedacinho. Se quiser fazer... É... Colocar o elástico direto na perna aqui, na hora que for embanhar, também pode ser. Faz, né? O canalzinho pra colocar o zíper, passar o... Zíper não, desculpa. Passar o elástico, é embanho. E deixa uma aberturinha pra passar o elástico. Ou, se não, faz um embanho bem pequenininho. E vai passando o elástico e esticando ele. E eu vou fazer igual eu fiz esse da Clara, tá? Pros meninos, dá pra usar esse shortinho também. É só fazer desse jeito. Faz aqui o canal do elástico e passa aqui e o elástico aqui em cima. Pode colocar algum detalhe de bolsa atrás, também, pros meninos. Pros meninos, eu coloco esse lacinho aqui, ó. Pra enfeitar, certo? E esse lacinho vai combinar com esse mesmo lacinho que vai estar no chapéuzinho. Então, agora eu vou fazer... Vou dar uma embanhada aqui, bem pequenininha aqui nas pernas. E vou fazer aqui em cima, vou embanhar pra passar o elástico, tá? E eu gosto de fazer assim, mais ou menos, tá? E passa a costura bem aqui na beiradinha. Olha, já passei a costura aqui. Não quer focar. E aqui em cima. Aí, aqui eu vou ter que desmanchar aqui. Aqui eu deixei um pedacinho pra passar relaxa. Aí, tá vendo que eu fiz uma outra costura em cima? Tá vendo aqui? Fiz uma costurinha em cima na beirada. É pra ficar desse jeito aqui, ó. Eu gosto de deixar essa beiradinha. Porque a hora que o elástico franze, olha, fica essa beiradinha bonitinha aqui, ó. Mas, se não quiser, não precisa passar, tá? Agora, eu vou passar o elástico aqui e vou puxando. Esse elástico aqui tá um pouco grosso, pode ser mais fino, tá? Eu começo aqui no meio da perna, do lado de dentro, um tanto assim, ó. E vou puxando e vou costurando a máquina, tá? Ó, o shortinho tá praticamente pronto. Aqui na perna eu coloquei o elástico. É igual eu falei, coloco um elástico mais fino, um lastex ou um elástico mais fino. Como eu não tinha aqui o mais fino, eu coloquei esse mesmo. E aqui em cima eu já passei o elástico, ó. E já costurei aqui as duas pontas. Agora, eu vou costurar, fazer o acabamento aqui, ó. É só costurar na máquina mesmo. Esse pedacinho que a gente deixou pra passar o elástico. Agora, o short já tá pronto. Mas aí, eu vou fazer esse lacinho aqui pra colocar, pra decorar. Pra isso, eu peguei um pedacinho de tecido. Eu dobrei aqui no meio e passei a unha assim pra marcar. Aí, abri, aí eu peguei a ponta e dobrei naquela marcação. Marquei aqui também. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Dobrei até o meio e marquei. Aí, aqui eu achei o meio dele aqui. Peguei essa ponta e juntei aqui. E a outra ponta aqui. Agora, eu vou fazer um linhavo. Vou costurar aqui com a agulha. Aqui no meio, pra gente juntar e franzir o lacinho. Ó, ficou assim, ó. Aqui no meio, passei um linhavo bem... Bem simples. Agora, eu junto aqui e dou umas laçadas aqui com a própria linha que tá na agulha, tá? Aí, já formou o laço, ó. Aí, eu dou um pontinho aqui atrás só pra segurar. Que aí, agora eu vou mostrar o acabamento do laço. É um retalhinho de tecido. Eu coloquei daquela outra estampa. Aí, eu dobrei ele uma vez. Olha aqui o tamanzinho. Dobrei uma vez e dobrei outra. Aí, ele ficou assim, ó. Aí, eu venho com ele aqui em cima. No meio. E vou costurar. Eu tiro o excesso, né? E vou costurar ele aqui, ó. Dou uns pontos aqui, unindo essas duas partes. Ó, aqui. Costurei. Só dou uns pontinhos mesmo. Se quiser cortar mais um pouquinho do excesso. A linha continua aqui. E eu já vou aproveitar. E vou colocar ele aqui no short. Vou costurar ele aqui no short. Tá? E aqui está o short prontinho. Ficou uma gracinha, né? Essa estampa bonitinha me lembra praia, não sei, mar, sereia. Não sei porquê. Acho que parece ser umas escamas aqui. Então, é isso, gente. Esse é o vídeo do shortinho. Pra não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo. Pra mostrar esse chapéuzinho aqui que a Clara está usando também. Que é um chapéuzinho pra recém-nascidos. Tá? Então, fique ligado aí nos próximos vídeos. Se gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e acione o sininho em cima pra receber as novidades. Até mais. Ah, lembrando que eu vou deixar o link dos moldes aqui embaixo, tá? Pra quem quiser pegar. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau!